Ei, o que você pensa que está fazendo? Eu adoro comer cachorro-quente com calda de caramelo. Eu tenho gostos muito peculiares. Isso é um absurdo. E faz mal à saúde. E se intrometer onde não te interessa também faz mal sua vadia. Me intrometer nada. Eu como nutricionista não posso ver um absurdo dessa escalada. A sua mãe me contratou para fazer você parar de comer besteira. E é isso que eu vou fazer. Que merda é essa? Uma salada bem saudável para o senhor. Eu posso colocar calda de chocolate nessa bosta pelo menos? Claro que não. E por que não? Salada é uma bela merda. Talvez com calda de chocolate essa porra fique com gosto de algo. Mal à saúde. Mudou-nos nada. Apenas a mais pura culinária que não pode ser compreendida por pessoas inferiores. Tipo a senhora. Oh sim. Claro que é a mais pura culinária. Olha aqui. Se você pensa que eu vou deixar você comer essas comidas esquisitas e nem um pouquinho saudáveis. Você está muito enganado. Eu bem que consegui convencer o seu filho a comer alimentos saudáveis. Mas até com os alimentos saudáveis ele está fazendo misturas esquisitas. Que delícia é essas frutas com refrigerante sem açúcar por cima. Eu tenho gostos muito peculiares. Eu tenho gostos muito saudáveis.